Olá meu irmão, minha irmã, olá irmãos, eu sou o pastor Leonardo Rabelo, seja muito bem-vindo ao nosso 5 minutos de Devocional Diário. Hoje nós vamos falar sobre misericórdia e justiça de Deus. Antes de nós iniciarmos, quero convidá-lo, se você ainda não for inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição agora. Deixe também o seu joinha aí no nosso canal e deixe nos comentários o seu pedido de oração. Vamos para a palavra e logo depois nós vamos ter um pequeno tempo de oração. Que Deus possa nos abençoar, Salmo de número 116, versículo de número 5. A palavra diz, o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Peço-te, meu Deus, fala poderosamente aos nossos corações, porque nós precisamos de ti, meu Pai. O que nós precisamos nos perguntar, irmãos, qual foi o objetivo de Deus deixar essa palavra aqui na Bíblia? Por que esse versículo está aqui? O que Deus está querendo falar com você hoje através desse versículo? Porque Deus está sempre querendo nos ensinar algo, trazer consolo, trazer responsabilidade, trazer mudança de vida. O que Deus está querendo falar com você através disso, dizendo que Ele é misericordioso e que Ele é justo? Em que área da tua vida, qual situação que você está passando que você precisa da justiça de Deus? Alguém está te perseguindo, estão te fazendo mal e você precisa que de alguma forma que Deus seja justo. Talvez exista alguma injustiça do mundo contra você. Você teve alguma perda, talvez financeira, talvez de relacionamento. E você, poxa Deus, por favor, seja justo. Manifesta a tua justiça. E por outro lado, o que que na tua vida você tem precisado de misericórdia? Porque você tropeçou, porque você tomou uma decisão errada, porque você fez uma escolha no momento que você estava com a cabeça cheia e agora você se arrependeu. Porque você pecou, porque você mentiu, porque você errou. E isso trouxe consequências muito complicadas para a tua vida e você precisa da misericórdia de Deus. Parece um contraponto. Como é que Deus vai ser justo com um e misericordioso com o outro? Aí parece que Deus está sendo injusto. Parece que tem alguma coisa que não encaixa. Mas o que que Deus está querendo falar comigo, está querendo falar com você através do Salmo 116, 5. O Senhor é misericordioso e justo. Nós precisamos ficar atentos porque o versículo não termina com misericordioso e justo. Ele termina com o nosso Deus é compassivo. É aquele que apresenta compaixão. É uma alma compassiva. Eu entendo que esse versículo é um versículo que fala sobre relacionamento. O quanto que Deus quer se relacionar conosco. Ele sim é um Deus justo. Ele tem a sua própria lei. Nós precisamos compreender essa lei e vivemos segundo esta lei. E esta lei diz que aqueles que confessarem os seus erros, que com humildade buscarem a Deus, independente do seu pecado, esses serão perdoados. Independente dos seus erros, receberão perdão de Deus. Eu não sei qual foi o seu tropeço, meu irmão. Eu não sei qual foi o teu erro, meu irmão. O que eu quero dizer para você é que hoje, Deus tem o perdão para a tua vida. Deus não é um juiz que quer impor a sua vontade. Acima de tudo, Deus quer você próximo. Então hoje é dia de entregar o teu pecado ao Senhor. de receber o perdão e também de se perdoar. aonde você tem errado e você tem acreditado que Deus talvez nem te ame. Ou talvez que Deus não ouça a tua oração. Ou que talvez a tua oração não sirva, porque você tem esse ou aquele problema. Hoje, abra o teu coração, confesse o teu pecado. Deus vai perdoar você e você e Deus voltarão a caminhar em comunhão. Senhor, meu Deus, eu quero colocar a vida do teu filho, da tua filha que ouve, que acompanha este vídeo agora diante de ti. Peço-te, meu Deus, perdoa os seus pecados. Esse é o momento que você abre a tua boca e confessa ao Senhor o teu erro, meu irmão. Diga para ele onde você precisa do perdão dele. Eu te peço, meu Deus, perdoa, abençoa, opera, traz para o relacionamento íntimo e poderoso contigo, para que possa viver da tua lei, do teu amor e da tua justiça nesses dias. Como servo do Senhor, eu declaro o perdão do Senhor liberado sobre a tua vida. Receba este perdão, porque Deus não te acusa mais. perdoe-se, porque Deus já liberou perdão sobre a tua vida através do teu confessar. Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus, queridos. Até o próximo 5 minutos de Devocional Diário. Deus abençoe.